Eu vou trocar uma música que eu nunca toquei em monte de público, não, mas que eu me amarro, que eu fiz com a Alice Pink Punk, que chama-se Abalado. Dona Rua, derro o passo, passo a passo, chego a ver como eu não vi passar o seu sorriso. Fico nessa mesma, nessa, nessa, nessa lombra, nessa solidão. A loucura é tão clara como o escuro da lucidez. E ser clara a essa altura é o mesmo que riscar o posto pela segunda vez. Não há de nada, não há de ninguém. Meu companheiro é um espelho E eu queria tanto ser feliz Sentir Não há de nada, não há de ninguém. A loucura é tão clara como o escuro da lucidez. Meu coração dispara em seu sorriso e ilumina alguma esquina como um talvez. Não há de nada, não há de nada, não há de ninguém. Meu companheiro é um espelho E eu queria tanto ser feliz E sentir E sentir A loucura é um espelho E sentir A loucura é um espelho E sentir E sentir E sentir Legenda por Sônia Ruberti